Esse vídeo é um oferecimento da EA e ao programa Creator Network. Olá a todos aqui quem fala é o Nathan. Pessoal, o seguinte, o vídeo de hoje vai ser de Fórmula 1 2022. E neste vídeo agradeço a EA por ter me enviado o game em antecipado. Muito obrigado EA. E também aproveito para anunciar que agora eu faço parte também da Creator Network. Que é uma network de criadores de conteúdos da EA. Então tipo, muito obrigado EA pela oportunidade. Eu nem esperava que eu iria conseguir um dia. Tô muito feliz. Então vai ser meu primeiro trabalho com eles. Vamos conferir o Fórmula 1 2022. Uma nova era. Novas coisas foram colocadas no game. E eu quero mostrar para vocês como que é. Fórmula 1 2022. No caso agora se chama EA Sports Fórmula 1 2022. Vamos conferir aqui. Tudo juntos. Vamos nessa. Agora pela primeira vez o Fórmula 1 tem trilha sonora. Acabou de ser atualizado o game. Eu vi que tinha uma atualização. Falei não. Vou atualizar primeiro. E depois vamos fazer o vídeo. Vamos nessa. Pronto. Agora. Vamos next. Daqui né. Vou pular essa parte do vídeo. Quando já estiver pronto eu volto aqui. Pronto. Tudo certo. Legenda sim. Português do Brasil. Maravilha. Vamos que vamos. E não tem aquela configuração de qualidade. Essas coisas. Ray tracing. Eu não vi ainda. Mas beleza. Bem-vindo ao F1 Live. Sua nova central da F1 22. Um vislumbre do prestigioso e atraente estilo de vida da Fórmula 1. Seu próprio espaço personalizado. Onde você pode mudar a aparência das suas instalações. De acordo com suas preferências. Veja triunfos passados e destaques da carreira. Assista a Replace e personalize o avatar do seu piloto. E é claro. Admire sua coleção fabulosa de supercarros. Este é o seu F1 Live. Onde você pode ver os supercarros na sua coleção. Visitar o showroom virtual. Admirar os troféus na sua prateleira. Além de assistir a destaques na pista no cinema. E mais importante. Em personalização. Você pode personalizar o avatar do seu piloto e suas instalações. Transformando totalmente o visual do seu F1 Live. Você pode visitar os pilotos que vir no seu F1 Live. Ou qualquer um dos seus amigos do F1 22. Selecionando visitantes do F1 Live. O F1 Live é a sua oportunidade de criar um estilo todo seu. Falando nisso. Está um pouco vazio aqui. Vamos desbloquear seu primeiro supercarro. Bem. Eu vou ter que mudar a música. Porque já colocou ali. Está. Desbloqueio de cada carro. Está. Recebi uma ficha. Para desbloquear o carro. Ok. Não sei qual que eu... Ó. Vou pegar a Ferrari. Ferrari. Claro, né? Ó. Interessante esse F1 Live. Posso mudar a aparência de avatar a qualquer momento. Ok. Recebi. Ó. Mil. 18 mil. Caraca. E é legal esse negócio de hub. Carreira. E já é embutido. Olha só. Já é embutido aqui. Será que o passe. Dá para pegar o passe? Deixa eu tentar tirar essas músicas da... Da EA Sports aqui. Opções do jogo. Tá. Vamos lá. Configurações. Coloca padrão. Por gentileza. Áudio. Não tem modo streamer. Na verdade. Sabe o que eu posso fazer? Posso fazer uma coisa melhor. Ó. Posso vir aqui. Desligar tudo. Desligar tudo. Deixa eu ver. Acho que... Trilha sonora. Não sei se isso daqui vai... Tema... Ah. Legal. Legal. Já tem um audio streamer. Já. Legal. Legal. Agora eu posso voltar com a musiquinha. Ótimo. Ótimo. Série 1 disponíveis. Compre e desbloqueie. Ah. Agora o passe já está liberado. Mas eu queria saber. O passe... A gente recebeu o passe? Ah. A gente já está com o passe. É. Pelo que eu entendi. A gente já está com o passe. Tudo certo. Vamos ver. Já podemos comprar o passe. Quanto... Quanto que vai acabar a ter parada? E esse passe... Por exemplo. A gente pode ficar... Ah. A gente recebe dinheiro para comprar de volta os outros passes. Legal. Vou fazer o seguinte. Vamos comprar o passe. Vamos comprar o passe. A gente recebeu. Vamos comprar. Ó. Recebi o dinheiro para o passe. E já comprei. Valeu, Iei. Olha só. Iei já deu o pacote completo. Então esse daqui é todo o passe. Do Formula 1. Olha só que bacana. Caraca, velho. Que da hora. Vamos ter os desafios, né? As missões, desafios, essas coisas. O VIP. Ah, legal. Hum, interessante. Legal, interessante. Então quer dizer que eu posso comprar o VIP. Legal, legal. Vamos nessa, então. Pass já que tá comprado. Tudo certinho. Ó, posso comprar os níveis. Que legal, velho. Que legal. Posso comprar os níveis bonitinho e tal. Mas eu vou comprar os níveis não. Pra não ficar algo sem graça. Então tá. Esse daqui é o passe. F1 Life. Né? O F1 Life. Vamos ver essa home virtual. Vamos ver. F1 Life. F1 Life. Ah, reproduzir interface. Ah, não dá pra gente, tipo, ver, né? Assim. Só mais de perto. Desse jeito. Olha só que da hora. Ia ser legal se tivesse, tipo, uma visão interna. Alguma coisa assim. Será? Que tem? Não tem. Ótimo. Ótimo. E olha só. Olha só que legal isso daqui, ó. Ele seleciona o carro e ele fala a história do carro. Ótimo. 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 Em 1994, a equipe começou a expandir suas atividades a nível internacional e, desde então, se tornou uma das principais equipes de corrida internacional da Europa. Desde seu começo, ela favoreceu a inclusão de jovens pilotos, focando no desenvolvimento de seus talentos e habilidades para ajudá-los a alcançar o maior escalão do esporte. Legal, né? Legal. Então vamos nessa. Vamos nessa. Ah, super carros, personalização. Super carros. Opa! Seis carros? A partir de lá, você pode pilotar, mudar a cor, mover ou descobrir informações sobre qualquer carro na sua coleção. Legal, hein? Posso adicionar seis carros. Esses são os super carros que você tem no momento e a localização atual deles dentro da F1 Live. Eu já tenho três carros. Eu acho que esses dois aqui são do passe de batalha. Eu vou colocar esse carro. Aqui eu vou colocar esse. Deixa eu ver se tem um lugarzinho melhor. Ah, esse aqui eu vou colocar. Essa vaga assim que eu vou colocar isso daqui. Ótimo. Posso fazer a personalização. Você pode mudar as roupas e acessórios do seu piloto, tanto casuais quanto para uso nas corridas. Legal. Você pode personalizar seu F1 Live, desde a cor das paredes até o estilo da mobília. Solte sua imagem. Finalmente, você pode personalizar seu perfil de piloto, insígnia e a aparência dos seus carros de jogador. Legal. Posso personalizar meu espaço, roupas. Ó. Eu não consegui encontrar nenhum resultado. Eita, Playstation. Olha só que legal, velho. Piso. Mano, isso daqui é sensacional. Vou colocar isso daqui. Ó, iluminação. Nossa, velho. Isso daqui é sensacional. Gostei. Acomodação. Pronto. Ó, da hora. Enfim. Vamos fazer uma corrida em Interlagos. Nossa tradição. Fórmula 1, 2022. Circuito no Brasil. Tá bom? Interlagos. Luiz Hamilton. Luiz Hamilton. Claro que a gente vai usar esse C incrível que é o Luiz Hamilton. Ser iluminado. Tá fazendo vários recordes. Tá acrescentando bastante no esporte. Eu admiro bastante ele. Pena que não é brasileiro. Mas eu torço pro Luiz Hamilton. É um cara sensacional. E... Tomara que ele cresça cada vez mais na vida dele. Vou colocar... Chuva. Muita chuva. Ok. Vamos lá. É assistência e estrutura. Final de semana. Regra das bandeiras. Regular. Ok. 3D. A estrutura. Fim de semana. Personalize. Tá. 3 voltas. Vai. Só pra mostrar pra vocês como que tá. Grand Prix. Corrida no Brasil. Interlagos. Carregou super rápido. Bem-vindos a São Paulo. Que tem sido a casa das corridas de Fórmula 1 desde 1973. Sente-se e relaxe para acompanhar esse fantástico grande prêmio do Brasil. Interlagos é sempre uma corrida muito especial aqui no Brasil. O circuito é de 4,35 quilômetros com nove curvas à esquerda e seis à direita, totalizando 15 curvas. Hoje vai ser bem úmido, então a aderência e a visibilidade não serão das melhores. E os pilotos vão ter que tomar cuidado quando subirem pelo setor 3, que foi palco de muitos acidentes ao longo dos anos. Vamos ver a ordem do grid pra corrida emocionante de hoje. George Russell larga hoje na primeira posição e Charles Leclerc larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Vamos agora para a escalação de Fórmula 1 2022 Grand Picks. Grand Picks, né? Eu falei Grand Picks? Você é da Otága que eu falei Grand Picks? Falei certo? Vamos falar, Grand Prêmio de São Paulo, vai. E agora eu estou na dúvida. Aí está a escalação. Então, o bom do Fórmula 1, que é totalmente dublado em português, é algo que vem sendo desde 2011. Desde o Fórmula 1 de 2011. E é uma honra, sabe? Eu lá atrás, olha só, eu lá atrás, jogava o Fórmula 1. Lá no Xbox 360, eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca imaginei na minha vida, que eu trabalharia com a desenvolvedora. Olha só como é que é o destino. Olha só como é que é as coisas. Eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com a desenvolvedora. Eu aqui, sentado aqui no canal, trabalhando com eles. No lançamento, olha só. Ative a embreagem, segure até a largada. Acelere, aumente a mutação e a bandeira. Você tem um pravidor para cumprir. Você recebeu uma punição de pravidor. Ah, recebeu punição de quê? Ah, recebeu punição. Tá, o flashback está ativado? Como que eu uso o flashback aqui? Como que eu uso o flashback? Tendo que não aparece. Não aparece o flashback. Ah, vamos lá. Inicia a sessão, vai. Eu queimei a guarda, sério mesmo. Tá, agora foi certinho. Eita, nossa. Calma aí, filhote. Nossa, velho. Olha só que bacana isso. Deixa eu ver se eu consigo a ultrapassagem deles. É, a ultrapassagem... Porque vai ser difícil. Consegui a ultrapassagem de um. Tentar ultrapassagem de outro. Consegui. Boa. Cara, o realismo disso daqui tá muito alto. Isso é louco. Ainda mais com o DualSense e com o áudio 3D. Fica muito realista. Ainda mais vocês estão vendo com o novo equipamento do canal, graças ao GBS Entretenimento Digital. A gente tem uma placa de captura nova. Muito obrigado, GBS. A placa de captura tá ajudando muito o canal. E a qualidade também, né? Ó, a qualidade excelente pra vocês, graças a essa placa de captura. Eu vou tentar pegar os dois ali na próxima curva. Vamos nessa. Fórmula 1 2022 pra vocês. Eu não sei porque eu tô preso em 2021. É, beleza. Se eu chegar em terceiro, tá bom. Mas, tipo, eu tenho que fazer uma volta bem linda aqui pra tentar ultrapassar. Mas duvido muito que eu vou conseguir ultrapassá-los. Se eu tentar puxar ali a próxima curva, pelo menos no segundo colocado eu consigo pegar. Eu vou tentar puxar em alta velocidade aqui. Pera aí. Ai, puxei muito. Puxei muito. Mas tô conseguindo. Tô chegando. Aqui eu também puxei muito. O problema é que eu tô puxando muito a curva. Cara, se eu conseguir passar do segundo colocado, eu tô feito. Só que tá difícil. A chuva complica. Não, ultrapassaram eu. Tá, não levei punição. Boa. Mano, terceiro lugar tá bom. Tá bom. Pelo menos peguei pódio. O ideal seria a primeira colocação, né? Tá ótimo. Eu vou te falar uma coisa. O DualSense, pra mim, foi o melhor controle criado, de verdade. Porque o realismo que ele consegue trazer nos jogos de corrida é outro nível. Não tem jeito. O negócio de gatilhos aí, adaptíveis, né? Acho que é assim que se fala. É muito bom. É, eu não consegui. Terceiro lugar, tá bom. Só fica de olho aí no... No... No piloto de trás. Um errinho, ele me pega. Boa. Terceiro lugar, tá bom. Tá ótimo. Então tá, pessoal. Esse daqui é o Fórmula 1 2021. Pega muito que vocês gostem. Gostaram, no caso do vídeo. E... Muito obrigado, EA. Novamente, por ter me enviado esse jogo. Porque... É um jogo que eu curto bastante. Vou trazer aqui mais vezes no canal pra vocês. É um lançamento que eu quero muito trazer. Mas muito mesmo. E vamos trazer mais vídeos. Esse daqui só foi o vídeo de início pra vocês conhecerem mais do jogo, tá? Mesmo eu chegando em terceiro lugar. Mas eu coloquei... Num... Na configuração... Assim que... Que dá pra vocês verem a qualidade do jogo. Porque realmente o jogo tá bonito. Tá muito legal. Gostei das novidades até agora que eu vi. Que foram o I Feel Life. O I Feel Life é muito da hora. Com certeza eu vou brincar bastante. E terminar o passo de batalha, né? Eu tenho dinheiro ali pra comprar dois passos de batalha. Então tá tudo certo. Acredito que eles vão colocar mais coisas na loja. Ayrton Senna... Esses grandes pilotos... Eu não sei se eles vão colocar. No Fórmula 1. Mas... Vamos ver. Vamos ficar de olho. Já completou com isso pro nosso passe de batalha, ó. Legal. Nível 1. Boa. Ótimo. Avançando. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Novamente por vocês terem assistido o vídeo. Muito obrigado pela moral. Eu muito obrigado a EA também por ter me cedido. Fórmula 1 2022 via Creators Network. Que agora eu faço parte. Isso daqui é uma conquista pro canal. E realmente eu tô muito feliz por isso. De eu estar trazendo cada vez mais conteúdos. E ainda mais de uma desenvolvedora que eu gosto muito. Que é a EA. Entende? De jogos da EA como o Need for Speed. A FIFA. Enfim. Eu curto muito esses jogos. E isso daqui é uma oportunidade que eu vou estar tendo de trazer pra vocês. Cada vez mais conteúdos. E outras oportunidades também. Muito obrigado pessoal. É isso. Vou me indo. Beleza. Valeu. Deixa o seu gostei. Compartilha com o amigo que me ajuda bastante. Falou. Vamos lá.